Você sabe como evitar falhas e perpetuar o sucesso de suas ações? Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Todo líder, independente de sua área e posição, deve promover uma reflexão retrospectiva com a finalidade de aprimorar a atuação no futuro. Também deve proporcionar à organização lições aprendidas e boas práticas para que não se repitam as mesmas falhas. O After Action Review, que em português seria algo como análise pós-ação, surgiu nas Forças Armadas e os militares buscavam a cada combate analisar os acontecimentos, verificar seus erros e acertos, com o objetivo de traçar estratégias mais eficazes em combates futuros. Hoje, essa técnica é utilizada nas mais diferentes áreas, desde esportes até em projetos de desenvolvimento de aplicativos. No mundo corporativo, o After Action Review contribui para a própria reflexão e crescimento das pessoas quando conduzido individualmente, para o aprimoramento da entrega de times quando conduzido coletivamente e para resultados e aprendizagem organizacional quando trabalhado em toda a organização. Sua aplicação é bem simples e deve ser ritualizada após cada grande projeto, evento, treinamento e revisão de processos e, preferencialmente, deve ser conduzida pelo próprio líder, a não ser que necessite de um facilitador mais neutro e imparcial. Em pequenas ações e em caráter informal, sua duração é de 15 a 30 minutos. Em grandes ações e em caráter formal, pode chegar até 2 horas. Essencialmente, temos 4 grandes questões que norteiam toda a reflexão. Vamos ver como conduzir essa técnica? A primeira é o que era esperado acontecer. Esta questão estabelece a compreensão das expectativas e do escopo inicial a ser atingido. Neste item, resgatamos os propósitos iniciais, objetivos e resultados a serem alcançados, os envolvidos, duração e recursos previstos, e facilitadores e barreiras que eram esperadas. A segunda questão é o que realmente aconteceu. Neste ponto, contrapomos cada ponto esperado na questão anterior com o que realmente ocorreu com a finalidade de identificar as diferenças em cada item. Se necessário, recompor cronologicamente os fatos para facilitar a análise. A terceira questão é o que deu certo e por quê? Aqui buscamos apontar os fatores que contribuíram para o sucesso da ação e descrever como podemos repetir esta receita em futuras ações. Por fim, a última questão é o que pode ser aprimorado e como. Neste momento, devemos apontar os fatores que não deram certo na ação e descrever como podemos evitar, contornar, mitigar e superar esse item em futuras ações. Como viram, as questões de reflexão são bem simples. O maior desafio é tornar essa técnica um hábito entre os líderes e colaboradores da organização. E para finalizar, elencamos algumas dicas para o sucesso da aplicação dessa técnica. 1. Buscar a participação e contribuição de todos que atuaram na ação. 2. Realizar a reflexão até duas semanas após o término da ação. 3. Permitir a reflexão individual antes da reflexão em grupo. 4. Manter um clima de abertura, aprendizagem, profissionalismo, honestidade e construção para o futuro. 5. Evitar de caçar as bruxas e usar o momento para lavar roupa suja. 6. Manter o foco na ação e buscar trazer para si o problema, evitando divagações desnecessárias sobre culpar o mundo, a cultura da empresa, o sistema e tudo o que é alheio à situação. 7. Registrar e compartilhar as lições aprendidas. Bem como sustentar o que deu certo. Destaco a importância deste último item. Afinal, os aprendizados precisam ser multiplicados para ajudar outros times a seguir as boas práticas e evitar armadilhas e aprender de forma dolorosa. E para finalizar, deixamos no site do Expresso 3 um template para que você possa adotar essa técnica e compartilhar em sua organização. Até a próxima! E descrever como podemos evitar, contonar, mitigar e superar esse... Eu falei... Contonar. Contonar. Dá uma cotonetada. Música 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 Obrigado.